Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês um jogo que eu gosto bastante desse game E vou contar um pouco aí da história que eu tive com esse excelente jogo Que é o Final Fantasy VII Eu acho que muitos que me conhecem sabem que eu sou fã da saga Além de gostar da saga Castlevania, Zelda Eu gosto muito de Final Fantasy, Assassin's Creed Tem várias outras sagas que eu curto bastante jogar E outros jogos que eu gosto bastante também E hoje eu vim falar um pouco desse, como eu falei, desse game Porque foi um dos games que eu mais gostei de ter jogado Apesar de ser um game aí que você passa umas 30, 40 horas que é pra poder finalizar ele Ou até mais, dependendo da sua paciência Com relação ao que você quer fazer num jogo E como eu falei do Final Fantasy VIII Que eu não curtia muito RPG naquele estilo, RPG de turno E passei a gostar a partir do Final Fantasy VIII que eu joguei Achei a história fantástica, um jogo maravilhoso Eu decidi também naquela mesma época A jogar o Final Fantasy VII Eu confesso que quando eu vi de início os gráficos do jogo Eu fiquei um pouco desanimado Mas como eu nunca liguei muito pra gráfico Apesar de ter ficado desanimado Eu nunca fui um cara de Ah, o gráfico do jogo é ruim, eu não vou jogar Isso eu nunca fiz Até porque eu gosto muito de jogar Nintendinho E os gráficos do Nintendinho Se sabe, né? Como é Eu digo, eu vou jogar o Final Fantasy VII Pra ver como é o game E de antemão eu afirmo que foi o melhor game que eu joguei Nesse estilo de game, né? Em RPG de turno Pra mim ele é fantástico Eu achei ele maravilhoso, esse jogo E uma das coisas que mais me cativou Que mais me chamou atenção no game É a história de Chloe Ele vivia numa cidade chamada Niebuhrheim E muitos ali menosprezavam ele, né? E teve um... Aconteceu um acidente com uma das amigas dele na época Em que ele era criança Com Tifa E o pai de Tifa culpou Chloe Por tudo aquilo que aconteceu com ela E ele ficou muito triste E ele... A partir dali ele começa A sonhar Em ser um grande guerreiro, né? Em ser... Em ser alguém notável No seu ambiente E ele começa a se espenhar em um grande guerreiro Que existia Chamado Seyfirot Que era um guerreiro da Shinra Ele era um sônia Com a categoria de soldado Ele era a categoria de soldado mais elevado da Shinra E Chloe, ele queria ser como ele Chloe queria ser um grande guerreiro E ele começa a se esforçar Pra poder ser um grande guerreiro Ele começa a treinar Ele começa a... A... Lutar pra que aquilo aconteça Só que quando ele entra pra Shinra Pra sua decepção Ele... Só consegue ser um recruta E... O que eu acho interessante É a persistência dele Porque muitas vezes Quando na vida da gente Quando a gente Tenta algo que não consegue A gente desiste E ele não desistiu Ele como recruta Ele conheceu o Zeke E se tornou amigo de Zeke E ele faz uma missão com Seyfirot A qual o Zeke A qual o Zeke descobre Que ele foi fruto De experimentos da Shinra Dos cientistas Que tinham na Shinra E quando o Zeke descobre aquilo Que ele Começa a ver Quem realmente era A mãe dele Os pais dele Que ele queria conhecer os pais E ele começa a conhecer De onde realmente ele veio Que ele veio de experimentos Que a Shinra fez Com uma entidade Chamada Genova Ou Genova E... Quando ele percebe aquilo E ele sabe O que foi que os seres humanos Fizeram com Genova Ele começa A criar um ódio Pela raça humana E... Começa a destruir Ele começa lá com a cidade de Na cidade natal de Claude Nibelheim Toca fogo na cidade Imagine você Abrindo um pouquinho de aspas Você que via Uma pessoa como um ícone Como um ídolo seu E você vê depois Aquela pessoa transtornada Matando seus amigos E seus familiares Matando as pessoas Que você cresceu Vendo elas E Claude Naquele momento Ele começou A sentir raiva De Seyfirot E começa A travar Uma luta Com ele A ponto De derrotá-lo Mas ficou Muito ferido E como ele Ficou muito ferido Tanto ele Quanto o Zeke Naquela ocasião Ele Fica inconsciente E um cientista Da China Chamado Hoje Viu Que Claude Tinha Características De um grande Guerreiro Pelo que ele fez Com Seyfirot E começa A fazer Experimentos Com ele Né Introduzindo A Claude Um pouco Da energia Mato E também Células De Gênova E ele Começa A receber Células De Gênova Ali E fica inconsciente Perde a memória E essa O que eu acho Interessante Nisso É que depois Ele começa A ver a China Como inimiga E entra Num grupo Chamado Avalanche Que era um grupo Que ele Combatia As atividades Da China A China Ela tirava Life Stream Da Terra Que era aquilo Que dava vida A Terra Que é pra poder Gerar energia E ganhar ali Ter lucro Com aquilo E esse grupo Avalanche Tá ali Que é pra destruir As atividades Da China E Claude Tá ali Que é pra poder Compartilhar Isso E destruir Também Essas atividades Só que Durante o jogo Ele começa A perceber Que Semfirot Não morreu Que Semfirot Não foi destruído E o restante Galera Eu deixo pra vocês Porque o jogo É fantástico Eu Confesso Que Eu gostei Muito Dessa história Foi uma das histórias De games Que eu achei Mais Fantásticas Pra ser mais sincero Foi um jogo Que tem um episódio Que me fez Ter bastante emoção Eu não vou citar aqui Eu não vou dar spoiler Pra quem não jogou ainda Mas Foi um jogo Que me cativou Até hoje Desde quando Eu joguei ele Lá no final Da década de 90 E até hoje Eu gosto Pra caramba De Final Fantasy VII Eu curto pra caramba Final Fantasy VII Eu queria compartilhar Um pouco Com vocês Essa experiência Que eu tive Com o game E um pouco Da história do game Também Daquilo que eu aprendi No jogo E É isso aí Galera Mais uma vez Agradeço aí A atenção De todos os inscritos Do canal Fui É isso aí Obrigado.